Eu quero ir lá com o Rick, dizer o olá, ou ir à Comic Con visitar, porque ele vai ser brutal, vocês vão lá ter álbumes dos personagens e atores das vossas séries mais favoritas, pelo menos as minhas são, como Game of Thrones, The Walking Dead, vão lá ter Rick Rimes, entre outros. Vou lá ter jogos que não saíram muito.